Nothing more for you Eu continuo aqui na Associação do Clube Sargento de Cuiabá Meu amigo DJ Saci Comanda aquela região do Pedra 90 E hoje é o aniversário do Jani Kini 50 anos O Jani Kini falou que ele é o rei do patinho Será que é verdade, Caci? Verdade, já faz hora Faz hora que ele dança Não dá nada, o bichinho é problema E hoje eu fui convidado pra tocar No aniversário cinquentão Do Jani Kini, diretamente do Pedra 90 Cuiabá, para a região Aqui no circo militar É isso aí, né Saci? Levantando a bandeira do flashback, né? Essa rapaziada mais nova Tem que aprender a gostar do flashback também É isso aí, tem que aprender a gostar Porque o que tá lá atrás Hoje, o pessoal tem que aprender Porque de hoje, tá feio A dança de hoje tá daquele jeito O pau de lá de trás Pode subir Grande Jani Saci Marcando presença aqui no aniversário do Jani Kini O rei do passinho Pra você Eu continuo aqui no Melhor do Flashback Aniversário do Jani Kini O rei do passinho E tô lá no Sargento Salles Sargento Tales Que tá aqui curtindo Gosta do flashback, Sargento? Tamo junto e misturado É lá da... Eu tô lá no Esfap E tamo junto e misturado aqui Mas o senhor gosta de curtir o flashback? Adoro Adoro E o Jani Kini hoje Completando 50 anos O rei do passinho Deixa a mensagem pro Jani Kini aí Meu amigo Eu só quero deixar É... Um recado do meu amigo O Jani Kini Pra dizer aqui pra você Que ele é um amigo meu Das antigas Desde 1980 A gente tá junto e misturado É um colega meu Das antigas mesmo, cara E... A gente... É o... O que a gente Dançou lá A gente tá junto e misturado Eu continuo aqui com o Del Monteiro Produções e Eventos Parceiro do Jani Kini E vai aqui Descer o parabéns pro Jani Kini 5.0 É o rei do passinho É isso aí Jani Kini hoje Completando 5.0 O cara que fez história Na década dos anos 80, né? Que é o rei do passinho hoje E que começou no funk No The Big Star Funk do Pedregal Hoje tá aí Completando 50 pontos 50 anos Com muita saúde E muita paz Vamos aqui Prestigiando ele Com muita alegria E daqui a pouquinho O Cuiabá Funkcia É o grupo dele hoje Ele direciona hoje Vai fazer a apresentação aí Hoje Uma das melhores Que você nunca viu Vai ver hoje E não anda aí pra registrar Com certeza Por aqui Por aqui João de Oliveira O nosso amigo O nosso repórter de Cuiabá Fazendo essa reportagem aqui Em homenagem a Jani Kini Eu continuo aqui Aniversário do Jani Kini O rei do passinho 5.0 Meu amigo DJ Bruno Veio aqui Deixar mensagem pro seu amigo Também E daqui a pouco Vamos falar também Sobre o seu evento Como é que você conheceu O Jani Kini Ele realmente É o rei do passinho, Bruno? Ele fala que é, entendeu? Ele fala que é Mas é mesmo Pior que é, cara É um cara animador Aí ó Dança Entendeu? Aí ó Pega ele aí ó Aí é só um aquecimento Só um aquecimento E lembrando que no dia 6 de julho Lá na Lua Morena Meu aniversário 55 Aí eu falo Você tá trazendo quem? Marquinhos Spinoza Marquinhos Spinoza toca como? No vinil No vinil Pra ser DJ de verdade Tem que tocar no vinil Com certeza Porque se não Bruno, meu amigo Capaz Até eu sou DJ Pego o pendrive Coloco lá e toco Tem DJ amigo nosso Que zanga quando eu falo assim Mas é verdade Quer matar você Marquinhos Spinoza É bicampeão brasileiro E sul-americano De mixagem Entendeu? E nós vamos lá Pra registrar Esse cara que é maravilhoso Marquinhos Spinoza Dia 6 de julho Lua Morena E dia 5 tem a rainha Da Espoagro Também Lá na Lua Morena DJ Bruno Pra você Continuando a entrevista Com a minha amiga Da Angel Mix Angel Funk Galaxy Funk Mas você A sua lojinha Lá é Angel Conveniência São Benedito O pessoal se reúne Com o Fresh Bag Comer peixe frito Sarapatel E tomar aquela Bem gelada Agora essa aqui Minha amiga Das antigas Marquinhos Marquinhos Você também vai dançar Hoje Como que é o nome Do grupo de dança De vocês? Galaxy Funk? Galaxy Funk A estreia do Galaxy Funk Aqui hoje Quem que dança No Galaxy Funk? Seu esposo? Meu esposo O esposo da Angel Mix Mas o esposo sabe dançar Pelo menos É o maior dançarino De Cuiabá Se é o melhor É o seu ou dela? Os dois E hoje é a estreia Estreia do Galaxy Funk Vamos estar filmando aí Notidade pra vocês Deixa a mensagem Pro Jane Kine Parabéns aí Fiz tudo de bom pra ele Que Deus abençoe sempre ele Que ele continua sendo Esse cara maravilhoso Alegre e feliz que ele é Deixa a mensagem Marcinha pro Jane Kine Da sua amiga Marcinha Muitos anos de vida Que você continua esse cara 10 Você é 10 O Rei do Passinho Parabéns Jane Kine É isso aí Eu continuo aqui 5.0 Aniversário do Rei do Passinho Jane Kine Pra você Eu continuo aqui Aniversário de Jane Kine DJ Barbosa Barbosa Tem uma polêmica aí Que a pessoa Pra mim O DJ de verdade Tem que tocar aqui No vinil Ou eu to errado? Eu já ouvi Eu já ouvi Eu já ouvi Tem que dizer amigo nosso Que ficou saudado comigo Eu prefiro não comentar É um prazer De verdade Tem que tocar aí Aí que é a escola Aqui é uma história Na verdade É uma história Mas acredito assim Que o pessoal do Dois mil pra cá Vai ser muito difícil Acompanhar aqui No meu pensamento Dois mil pra cá É difícil Nem que ele quiser Mas Barbosa Vai tocar com o pendrive É fácil Vai tocar com o pendrive É fácil Coloca Finge que toca É o DJ Agora você não Você tá aí com o bolachão Aí Já vem das antigas Já vem das antigas A tecnologia veio Mas vem das antigas Tem que respeitar o DJ Barbosa Eu continuo aqui Deixa mensagem pro Jerry Kine Parabéns pra ele Parabéns Jerry Kine Que Deus abençoe você Na sua família Estamos aqui pra fazer a festa Pra você Ó o Barbosa Esse aqui ó Aqui é o vinil Aqui é pra quem sabe É cara DJ Mais um DJ das antigas Aqui Aniversário do Jerry Kine 5.0 Deixa mensagem pro Jerry Kine aí amigo Jerry Kine é um grande amigo Grande parceiro O pessoal gosta dele Grande promoter também Eu não podia faltar Receber o convite Pra quem é porque é nóis aí também Direto ó Pra você Vem com a poteação Fica na rede social Seu Instagram É só acessar Arroba DJ Paul Nascimento Tik Tok Instagram E no Facebook DJ Paul Nascimento Tem que tocar no vinil DJ de verdade Toca no vinil Com certeza Eu continuo aqui Aniversário 5.0 Falam que ele é o rei do passinho Cês viram aí O homem realmente conhece um pouquinho E realmente é rei do passinho Olha Olha Tô na estrada faz tempo aí Mais de 25 anos Desde 88 Veio história Veio história E o globo nosso Chamado Big Star Fox Do Pedregal Ficou maravilhoso Começou lá né Comecei lá Não parei mais Não parei Então é isso Vem que eu tô cansado Não vou parar de dançar ainda Vou dançar mais ainda Aqui tá meus parentes Amigos Você agradeço muito Você vir aqui Já vê a festa linda E vamos que vamos aí Vamos que é bonito Terequine Daqui a pouco você vai lançar Seu grupo aí né Você dançava no 10 de abril Você tava dançando no outro grupo Você vai dançar o grupo seu novo Hoje aqui Grupo novo Cuiabá Fangsia Vai fazer um ano Daqui dois meses Um ano Vai vir uma festa maravilhosa pra nós Aí pra cima E quantos componentes tem o seu grupo no empate Cuiabá Fangsia Temos em seis Mas um tá trabalhando Foi trabalhado Não deu pra vir E o Guil O dono de garganta Não tá aguentando Vamos ver se ele aparece aí Porra o Neil é fera hein Fera Do break né Não Tem melhor Tem melhor Tem melhor do Brasil Esse cara Ele é fenômeno Vamos dizer assim Uma pena que ele não veio Mas Jarekine parabéns pra você 5.0 Você levando a bandeira do flashback Você não cansa de dançar De chamar as pessoas pra curtir Essa nova geração Tem que curtir um pouco O flashback né Jarekine Tem que curtir É bom demais Toda galera Que gosta de curtir o flashback Venha Venha pra cá Estão livres Estão maravilhosos Acompanha Jarekine Vai lá Jarekine Vai Ele é o rei do passinho Jarekine Ele é o rei do passinho 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 Ele é o rei do passinho